Olá gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver o vídeo depois Bem vindos aqui ao canal Cantinho das Flores do Rubens Eu estou aqui lidando com algumas plantinhas, continuando a organização do meu cantinho Fazendo algumas mudas para colocar lá no álbum E resolvi que eu vou dividir com vocês um processo que eu vou fazer aqui Onde eu vou estar podando algumas híbridas, tirando algumas mudas E vou gravar para vocês acompanharem, tá bom gente? Vou fazer um vídeozinho de como vai estar indo aqui o dia, tá bom? Peço já gente, por favor, de coração mesmo, que deixem o like, curtam o vídeo Toda vez que vocês curtam, aí o YouTube manda para mim a notificação Que o vídeo está sendo curtido, que o pessoal está gostando do conteúdo E ele vai indicando gente, esse vídeo para mais espectadores assistirem E daí, de coração mesmo, muito obrigado para quem curte E quem estiver assistindo, deixa aí gente, por favor, o like Quem for novo no canal se inscreve, gente, eu agradeço de coração mesmo Peço que Deus abençoe muito Aqueles que se inscreverem, aos novos inscritos também, muito obrigado, tá bom gente? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui todo o processo que eu estou fazendo, tá bom? Então pessoal, as plantinhas que eu vou estar cortando, eu deixei o celular aí que vai ficar mais fácil de vocês verem São essas aqui ó, elas são híbridas E elas, eu quero tirá-las desses vasos, eu vou plantar elas em um pneu lá fora E vou estar decapitando elas De algumas eu já tenho matrizes, outras ainda não Mas aqui ó, essa por exemplo, gente, ela é uma híbrida Ela é híbrida da Gladys Cuevas Porém, para mim aqui ela ainda não deu carânculas Dizem que dá carânculas, está em uma coloração bem bonita Vou estar decapitando ela também Para mim mudar ela para um vaso lá fora Vou cortar aqui com a faquinha, gente Eu já esterilizei a faquinha Aqui ó Só vou tirar aqui umas folhinhas Aqui ó, gente Essa foi a primeira que eu cortei Eu estava pensando, gente, em pôr quando for, né, no álbum que eu estou vendendo Essas cabeças algumas para venderem Me diz aí, eu tenho mudas delas Mas, tipo, desse tamanho assim, igual estão essas cabeças Não tenho mudas Aí eu queria ver assim com vocês O que vocês acham, gente Se eu colocar elas lá No álbum Olha essa, gente, que linda Também é uma híbrida de Gladys Cuevas Aí esses tronquinhos que eu vou deixar que eu vou tirar Vou deixar eles com duas, três folhinhas, ó E vou pôr todos para brotação Essa aqui também é uma híbrida Eu acredito que ela seja uma híbrida de Suion Não tenho certeza Porque a Suion que eu comprei não era a Suion Mas eu acredito que ela é uma híbrida de Suion E o legal dela É que, deixa eu ver se vai aparecer no vídeo Ela forma uns... Uns riscos Como se ela estivesse ficando variegata, ó Estão vendo, gente, no detalhe? Então as folhas dela Formam esses desenhos, ó Como se ela estivesse ficando variegata Eu vou decapitar essa aqui também Até porque ela está entrando em dormência agora Por causa do frio E ela está diminuindo o tamanho das folhas dela Aqui, ó Aí eu vou tirar então aqui Umas folhinhas Ó Aqui, talvez, dá para vocês verem melhor É que a imagem está bem escura Porque hoje aqui não tem sol Está bem ruim o... O sol estava chovendo até agora há pouco Agora que parou a chuva Então vamos para outra Essa aqui também é uma híbrida de Gladys Cuevas Ó Dá para ver que ela está entrando em dormência, gente Por causa disso aqui, ó Olha o tamanho das folhas que ela estava E ela está ficando com o centro bem pequenininho Então o que eu vou fazer? Eu vou estar decapitando esse centro Porque eu até quero usar esse local para outra coisa, né E vou estar plantando elas lá fora Então eu vou estar cortando elas Até por causa dessas folhas que estão maiores Porque ela também está ficando já Meio pescoçudinha Só que ela está bem compacta Ela planta bem firme Mas é mais porque ela está Por causa do inverno agora Aí eu quero aproveitar e fazer esse processo Que daí eu já planto elas lá para fora E vou estar mostrando para vocês Ó, gente Uma híbrida de Gladys Cuevas Aí eu também hoje preciso tirar algumas mudinhas Ali Dessas gibifloras Dessas gibifloras Dessas mais raras Digamos assim, né Não que exista suculanta rara Todas elas para mim são Mas essas que eu tenho ali fora Eu vou estar mostrando para vocês também Vou deixar essa aqui Essa é uma híbrida Eu não sei Virou uma aqui Eu não sei qual que é a A identificação Sei que ela é uma híbrida Aparenta ser uma espécie de híbrida de mandala Mas eu acho que não é Não tenho certeza Se alguém tiver essa híbrida aí, gente E conhecer Ela está bem grande Só que ela está com o centro bem pequenininho Então se caso Alguém tiver essa híbrida aí, gente Souber Eu comprei ela como sendo híbrida Aqui, ó Ó, gente Decapada não Podada, né Que a gente não pode usar Essa palavra aqui no YouTube Porque senão o YouTube banha a gente Por causa do tom da palavra, né Até a Elis diz que é uma palavra muito feia Então até a gente é melhor não Não usar Ó Viu, gente Elas estavam todas plantadas, gente Num substrato que eu estava usando Que era só a terra Só a terra de mato, sabe Só que agora Agora eu estou testando Um outro substrato aqui Aí conforme der resultado Eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente Mais uma Vou decapitar também mais Porque ela está assim, ó Meio pescoçuda E daí agora a cabeça Também está ficando pequenininha Essas plantas eu acabei Que eu acabei esquecendo De adubar elas Então elas meio que cresceram Por conta, gente E as bichinhas aqui são guerreiras Elas não Com elas não tem tempo ruim, não Ó Acho que eu vou tirar mais essa aqui Quem aí também, gente É meio Assim, de tentar achar um jeito De ficar bonitinho O centro dela Que a gente vai arrancando folha, né E aí os tronquinhos estão aqui As únicas duas Que eu não vou estar cortando, gente É essa aqui E essa Porque elas são híbridas de mandala E eu achei que elas estão tão bonitinhas Ó Elas estão tão grandonas também, né Aí eu acho que eu vou acabar Não podando elas Elas ficam enormes, gente A que eu tenho ali Delas Que é a matrista gigantesca Tem também algumas mudas delas lá fora Essas aqui eu não vou Estar podando Essa é a híbrida de mandala mesmo, gente Mas ela eu não vou podar Ela está bem compacta E eu vou acabar deixando elas aqui Sem cortar Onde elas estão no cantinho aqui Tá bom, gente? Eu vou agora lá fora Para tirar as mudinhas E já volto aqui com vocês Então, gente Aqui tem algumas mudinhas Que eu preciso tirar Já até passou algumas da hora E vou estar tirando junto com vocês Tá bom Fui lá, peguei, né Fiz bem cortar aqui E uma caneta Porque se não marcar Algumas delas Eu não vou nem Nem lembrar o nome depois Então vamos lá Algumas aqui, gente Eu já fiz aproveitamento de caule Mas já tirei algumas mudinhas E vou estar deixando Uma folhinha ou duas Para poder fazer o novo aproveitamento Então Essa aqui é a Queen Jeannie Olha, gente Que linda a mura da Queen Jeannie Aí eu vou marcar aqui Aí esses caulezinhos Eu vou deixar ele cicatrizando Gente Eu vou plantar eles Depois de cinco dias Gorgons Groto Olha a cor dessa Gorgons Groto A Gorgons Groto Foi uma planta Que eu tive bastante dificuldade Com ela aqui no começo Gente Que gibiflora Que gosta de Fungo Ela soltava duas folhas Uma e ela afungava Aí Eu falei Ah, pronto Vai morrer Mas Eu penso assim A gente tem que ser persistente Naquilo que a gente quer Então Eu queria ter a Gorgons Groto Falei Você vai crescer aqui Aí por mais que o meu cultivo Seja no tempo Gente Gorgons Groto também É assim, gente É Eu estou evitando Passar Fugicida Sabe Eu até tenho ali O Sercobim Mas eu estou Evitando de passar ele Por ser um produto Mais tóxico Ele é um agrotóxico Aí Falei Gente Vocês que lutem Vocês que lutem Quem acompanha A Elis Quem acompanha A Jana Lá do canal Suculentas Da Jana e Mais Elas também Pararam Olha a gente O tamanhinho Da Speed Bumps Que bonitinha Essa eu não vou nem marcar Porque ela é única Quem tem a Speed Bumps Sabe Que a Speed Bumps Você que reconhece Ela de longe E quem não tem Me diz aí Nos comentários Quem não tem A Speed Bumps Ainda Mas gostaria De ter ela Na coleção Então A gente está deixando De usar A gente tem a cor Dessa Speed Bumps Desculpa A gente está meio escura Porque Hoje o tempo está Meio feio Mas eu queria gravar Esse vídeo Para vocês Então a gente está Deixando de usar Os agrotóxicos Mas elas estão Indo bem Sabe gente No começo Elas penaram Até esse foi Um dos medos meus Quando eu fiz O envio Mas agora As bichinhas Gostaram da ideia Aqui tem Uma Papageno Gente Como eu queria Essa pronta Aí Ela me deu A primeira mudinha Essas mudinhas Que eu estou tirando Gente Todas elas Eu vou estar Disponibilizando Para venda Eu sei pessoal Que muita gente Eu falei gente Que eu vou estar Postando o álbum Só vai demorar Ainda gente Mais uns diazinhos Porque eu preciso Fazer algumas mudinhas Olha ali gente Que graça Já está soltando Carângulas A Papageno E a minha Lá dentro A matriz Não deu carângulas ainda Então gente Todas essas mudinhas Que eu estou tirando Aqui Elas vão estar Lá no álbum Tá bom gente Eu vou estar Disponibilizando Todas elas No álbum E por um preço Assim muito Incrível Gente Não vou estar Fazendo no álbum Num valor muito alto Não Aí aqui ó Eu só peço paciência Um pouquinho Para vocês Gente É porque Eu tenho Bastante coisinha Para fazer aqui ainda A gente se mudou agora Então vai levar Ainda um tempinho Tá bom gente Essa aqui Gente Eu comprei Como mal na francesa Carângulas Pensa numa plantinha Que gosta de fungo Também Só que assim Eu ainda não tive Carângulas com ela A minha Que está lá dentro Também não soltou Carângulas ainda Mas está aí né Está indo A bicha velha Está se desenvolvendo Vamos ver a outra Essa aqui Gente Olha o tamanho Deixa eu cortar ela Aonde aqui Quero deixar um caulezinho Mais ou menos Deixa eu cortar aqui Vai dar boa Olha o Aquarius Aquarius Red Olha o tamanho Da cabeça A gente Dessa muda Está linda Essa muda É Aquarius Red Essa eu nem vou Pôr a identificação Porque não precisa Vou tirar As folhinhas velhas Aqui que ficaram A outra Que eu vou podar Aqui gente É a Marjorie Pogue Essa planta Também é linda Eu quero deixar Uma folhinha Aqui Que eu vou cortar Olha gente Que linda A Marjorie Pogue Ela tem duas Mudinhas aqui E eu acho Que eu vou Tirar O outro Bebezinho Também Ou será Que eu deixo Vou pensar Se eu deixo Ou se eu tiro A Bumps Essa planta Também é linda Ó gente Bumps Eu preciso Fazer a adubação Depois aqui Gente Porque Elas estão Quase sem adubo Tá bom gente Só um pouquinho Já volto aí Com vocês Então Chegou gente Foi ali rapidinho Entender Mas Voltando aqui Então Essa daqui É a minha Curse E gente Me diga aí Nos comentários Qual dessas suculentas Que vocês tem Na coleção Qual dessas Que vocês ainda Não tem Sonham ter A minha Que é um sonho Que eu quero Muito Agora É a Cia Dragon Gente Como eu acho Aquela suculenta Linda É a Cia Dragon E tem uma outra Que eu não lembro O nome agora De cabeça Mas também É A que tá Assim Que eu quero Muito ter Na coleção A outra Que eu quero Muito também É a Thanos Ai gente Aquela planta É tão linda Mas é tão linda Quem aí Tem a Thanos E quem aí Gostaria de ter A Thanos Na coleção Ó gente Três cabecinhas De Kurs Essa aqui É uma plantinha Que o valor Que o valor Dela Diminuiu Bastante Agora Né Quem aí Tem Ela sabe Que Antes Ela era Num valor Bem alto Né gente E agora O valor Tá bem Mais acessível Vamos aqui Ver qual mais Que eu vou Estar cortando Red Trump Nossa Essa Red Trump Que tá linda Deixa eu cortar Vou mostrar pra vocês Olha gente A Red Trump Tá linda Né gente Eu tô marcando Com a caneta Depois eu só vou lá E coloco O nome Essa aqui É a Electric Glau Também Já tá até passando Gente Da hora de tirar Olha o tamanho Da Electric Glau Tá gigantesca As mudinhas Da Electric Glau Quem mais aí Gente Faz essas podas Multiplica A minha mãe Quando eu vejo Fazendo isso Ela morre de dó Das plantinhas Olha que linda Gente É que tá bem escuro Mas Acho que dá pra ver Mais ou menos Aí gente Eu achei que Hoje já saiu Um pouquinho De sol Eu queria aproveitar Pra tirar Essas mudinhas Mas Não saiu Electric Glau Então a gente vai Vai ser em sol Mesmo Né A gente mora Aqui no No Paraná E o tempo aqui Gosta de chover Então vai ser em sol Mesmo Electric Glau Agora vamos Para Beach Waves Também Plantinha aqui Difícil de desenvolver Aqui em casa Primeira mudinha Que eu tô conseguindo Fazer dela E aí gente Pra vocês Qual que é A A suculenta Assim Que mais dá trabalho Pra vocês Das jibifloras Sabe Aquela que a gente tem Na coleção Por teimosia mesmo Sabe Porque a gente fala assim Que a gente quer ter Né Mas É por teimosia Mesmo Né Tem uma Increible Aqui Eu vou tirar Tá um bebezinho Bem Piquitiquinho Então eu vou deixar Tirar essa folhinha Ó Increible Né Porque tem algumas plantas Que a gente tem em casa Né Gente Mas É por teimosia Eu até fiz ali Um Um short Agora De três Aqui em casa Gente Que eu tenho Porque eu queria ter elas Mas as bichinhas São São Teimosas Mesmo Né Aí A Virgínia Ali Algumas são Os bebezinhos Bem pequenininhos Que eu tô cortando Mas não tem problema Porque Se a gente mentalizar Que eles vão crescer Vão se desenvolver Eles Dá tudo certo Eu acho assim Quando a gente vai Vai tirar uma muda Vai fazer uma poda A gente tem que mentalizar Que aquilo vai dar certo A gente precisa Torcer Para que tudo dê certo Né Gente Entregar nas mãos de Deus E vai dar certo E isso funciona Com as plantinhas Também Então Virgínia Lee Aí Aqui Eu tenho Deixa eu pisar Para lá Passar Para lá A Dix Pink Que também Está enorme Olha gente A coloração Dessa planta Ela está bem bonita A muda Da Dix Pink Dix Pink E ela está com duas mudinhas Aqui E eu vou tirar As duas Aqui A gente Voltando aqui Eu tive que parar A gravação Porque o meu celular Ele Acabou ficando Quase sem bateria Mas eu ponho Para carregar lá E voltei a gravar Mais um pouquinho Para vocês Continuei tirando As mudinhas Aqui A gente Deu Essa bandeja Cheia de mudas Então aqui Tem a Eônio Sunburst Tem Verrugas Tem Marjorie Pogue Tem Olha essa Hibra de De Gila Aqui gente Que graça Que está Hibra de Gila Tem Hibra de Gila Tem Marjorie Pogue Tem um monte Tem a Albicans Varegata Olha só Albicans Varegata Tem Violet Queen Olha a cor Que está Essa Violet Queen Está vendo As pontinhas Bem rosadinhas Tem Super Primavera Quem aí Tem a Super Primavera Na coleção Já Olha que graça Essa Super Primavera Tem Aquarius Red Que está aqui embaixo Que está enorme O Sunburst Está uma graça Olha gente As mudinhas De Sunburst Tem a Speed Bumps Que eu mostrei Para vocês Já já A coloração Dessa Speed Bumps Então gente Eu queria ver Também com vocês Aqui do canal Que me seguem O que vocês acham Assim De Que eu estou montando Aqui Se vocês preferem Eu pedi a opinião De vocês Vocês preferem Assim Comprar elas Todas já Enraizadas Ou quem aceita Por exemplo Caso eu colocar No álbum Elas Só decapitadas Sem raiz Só que cicatrizadas Claro Cicatrizadas Conforme a opinião De vocês Deixa eu mostrar A cor dessa aqui Que está muito linda Olha gente A cor desta planta Essa aqui Se eu não me engano É uma Red Trump Olha só a cor Que está a Red Trump A cor dessas bordinhas O que vocês me dizem Que daí se vocês quiserem Eu coloco essas Que estão decapitadas Também Eu faço kitzinhos Aqui tem bem escondidinho A papageno Só que daí Essas decapitadas Eu faço assim Num valor bem mais Em conta As que são só decapitadas Aí aqui Gente Olha o tamanho Dessa bacia Com exceção Gente Da Madiba A Kubik Frost Que é a minha matriz Que eu cortei E a Wine Drops Que está começando agora A me dar carânculas Olha Que graças As carânculas Da Wine Drops As outras Todas elas São de venda Então aqui Temos Margaret Quem tem a Margaret Aí Que graça Margaret Tem Margaret Tem Dark Vader Essas aqui São as mais comuns Tem a Momoka Ou Mandala Citrus Tem Híbridas 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 de Mandala Híbridas Híbridas Gladys Que é essa aqui Tem essa aqui Que é Ai gente Eu esqueci o nome agora Perguntei lá No grupo do Facebook Eu vou Passar pra vocês O nome dela Então Eu queria ver Essa opinião Com vocês Tá bom Aqui no meu quarto Gente Olha que linda Essas Lovely Rose Quem tem a Lovely Rose E quem sonha ter a Lovely Rose Olha que coisa mais linda que está Queria ver então com vocês certinho O que vocês acham De colocar cortes Também no álbum Quem gostaria, quem não gostaria O que vocês acham Deixa eu mostrar para vocês Uma cor de uma plantinha que está aqui Que está incrível Olha só gente Eu sei que ela é comum Ela está em um copinho Essa é a pálida Eu sei que a pálida hoje em dia já está uma suculenta comum Mas olha a cor que está Essa pálida Ela está linda Então tem mudinhas da pálida Olha a híbrida de mandala Essas aqui são todas as mudas que vão assim Elas vão ser assim Postas lá para a venda Híbrida de mandala A cor dessa híbrida de mandala Aí tem também Olha essas pálidas aqui A cor dessas pálidas Aqui eu tenho uma outra híbrida Não sei qual é a ID Só comprei ela por híbrida Olha Olha a bordinha dela A graça que está Então gente Por hoje eu acho que seria isso Tá bom Vou mostrar mais um pouquinho aqui Das mudinhas Das cores Olha Das plantinhas Olha a Victor King Deixa eu ver se eu pego ela aqui Olha a graça que está Essa Victor King Não foca Aí focou Olha só Tá bom gente Aqui eu tenho algumas híbridas gigantes Deixa eu pegar essa aqui Para vocês verem a cor Que está Essa híbrida Olha a cor dessa híbrida Às vezes Eu acho até que as híbridas Têm um desenvolvimento melhor Do que Essas de nome né Essas Que são de espécies mais definidas né Olha a cor dessa híbrida Olha a cor dessas mudinhas aqui Que essa aqui é a Peruvium Rose Gente essa planta Ela passa a primavera e o verão Com uma cara tão sem graça Mas ela chega no inverno Ela ganha uma cor Uma beleza Essa foi a primeira gibiflora Não sei se a Peruvium Rose Seria né Bem definida como uma gibiflora Mas Tá linda né Olha a Blue Waves Gente outra planta Que eu tenho um carinho enorme Deixa eu pegar aqui Vou começar a mostrar para vocês A Blue Waves Essas são todas mudas Que eu já fiz para a venda Tá bom gente Olha eu no Sunburst Então gente é isso aí Eu vou ali continuar lidando Com mais algumas mudinhas Tá bom É Agradeço de coração A todo mundo né Que Que me acompanha Que deixam Sempre está deixando o seu like Curtindo o vídeo Compartilhando os vídeos Quem é novo no canal Peço que se inscreva De coração Gente Assim eu sei que as vezes A gente fica repetindo Deixa o like Deixa o like Mas isso ajuda muito a gente Tá bom gente E é rapidinho Então por favor Eu agradeço de coração mesmo Vou indo nessa Gente Talvez Hoje é domingo Quero ver se esse vídeo Cai para vocês ainda hoje Olha as cores Dessas plantas Dessas plantas Deixa eu mostrar bem Devagarzinho Para vocês verem As cores Que estão Muito coloridas Estão bem Estressadas Tá bom gente É um forte abraço Para todo mundo Aqui do canal Que Deus abençoe A vocês De coração Que todos tenham Um excelente final de domingo Uma abençoada semana Tá bom Gente É um forte abraço A todo mundo E até o próximo vídeo Tchau